Olá, nós somos os Ai que vida, ai que vida, ai que vida mesmo Um projeto de fado, fado de canção, fado à moda da nossa terra Mais do que isso, um encontro de amigos Violas, vozes Queijo Queijo Vinho também A Adega do João, onde nós nos encontramos Nossa sala É Ai que vida que surgiu assim, tipo brincadeira Há 12 anos já? Há 12 anos No preiro No preiro Iamos para tocar numa adega A pensar que jantávamos e ficávamos Não, levaram-nos para um coreto Com muita gente à nossa volta Agora toquem Ai que vida Ai que vida Ai que vida Doze anos de história, um CD editado Alguns originais nossos, são oito já no total E assim um gosto muito grande pelo fado Pelo fado de canção, pela canção com o Imbran Acima de tudo a amizade que nos une E o gosto por aquilo que fazemos E a cumplicidade que temos os quatro a tocar Basta olharmos os quatro ao outro A alegria A alegria que temos em palco Já nos aturamos há muito tempo Já nos aturamos há muito tempo João Marques Henrique Vaz Armando Jesus João Paulo Vaz Ai que vida Raquel Aplausos 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 Obrigado.